Música Bora rapaziada, vamos chamar ele que vem De muito tempo né mano Com o Alexandre, com o Bobô Desde a época de Furacão 2000 Sou muito grato a esse cara aqui Eu acho que é mais do que justo né mano Mais do que justo estar presente aqui Hoje na Dubai, junto com a gente na Roda de Funk Né Bobô Isso aí, temos um carinho gigantesco por ele Agradecer tudo que ele fez pela Nossa caminhada aí, sempre vestiu a camisa Tênis qualquer, tá ligado A altura que ele teve Sempre foi a mesma pessoa que a gente aí A gente tem um carinho grandão Tá ligado, pra nós sempre vai ser o Luizinho Hoje é o Luca Mas é isso, se é DJ, DJ tem habilitação de DJ E é brabo no que faz Bora rapaziada, diretamente da baixada Ele mesmo, DJ Luca Valeu Roda de Funk Valeu Bobô, valeu Alexandre Quem não tem hora pra chegar em casa Vai jogando a mãozinha pra cima aí Amanhã Amanhã tem Fla-Flu hein Quem é Tricolor E quem é Flamenguista E terceiramente Deixa a recalcada cheia de raiva de você Deixa a recalcada cheia de raiva de você Senta na frente Senta na frente Olha a inimiga ficando de cara quente Senta na frente Olha a inimiga ficando de cara quente Senta na pica do escrito Senta na pica do escrito E é roda de funk WL te machuca Joga 8 te machuca Quiquinho te machuca O Fabinho te machuca Senta na pica do escrito Senta na pica do escrito O B2 te machuca Outra 12 te machuca O B1 te machuca E aí soltei os presentes E o B2 te machuca Unmigo te machuca Vai 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 sentar com cair Senta na pica do escrito Senta na pica do escrito Senta na pica do escrito Cara, cara te machuca mané exatamente Asgui essa Rasgue essa bucita com essa cavalgada bruta Senta, 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 senta essa puta gastada Senta, 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 senta essa puta gastada Vai sentar com o carinho Vai sentar com o carinho Vítimo usado, lorátio, brado ok Sempre trajado no bolso, malote Consequentemente vai rolar o pente certo Tudo indica, essa noite vai ser foda Cozinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente Pega a visão quando ela olha Vamos, 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 vamos Fica à vontade que hoje pode, hein, ó Chama ela pra fudir 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 Vem descendo, vem descendo, vem descendo com essa xoxota Vem rebolando, quer se cozin Senta na pinga garota, eu gosto de que tu não é moça Na bola na frente, rebola pra trás, tu olhadinho, olha pro arru Vem descendo caixota, sobe na minha piroca Que isso bebê vambora, que isso bebê vambora Eu não gosto de noz assim, cabelinho naquele pic, me guardia em veninha Nós viemos jogando em mim, que nem vou no safadinho Então senta a cabeça, senta na pinga mulher Eu sei que tu tá afim, quer fuder pode vir Então vem da puta um bigodim É safadão do bigodim Dá buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota Vem rebolando com esse cozin Maricuta é com os irmãozinhos Tá no caso de fumo Engravidou Engravidou e virou A mamãe porque não apareceu O problema da mamãe cuidou Esse é o clima da roda de fula aqui É safadão do bigodim É safadão do bigodim É safadão do bigodim Dá buceta pros irmãozinhos Quem tá com saudade do carnaval aí Dá um grito Ih, o carnaval tá vindo aí Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Ih, o carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Entra na, tenta na picada os criató Ditra na, tenta na picada os criató Fica porra Estra na, tenta na picada os criató Fica porra E aí, me digna, me digna E o carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar E o carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Ah, é várias mamadas na rua Ah, se alguém passar Esse disfarce continua Ah, sabe quem é? Isso é rodada de funk Por quê? Quem tá no comando? DJ Luca, o DJ dela É foda, hein, bubu? Vai! Tem novinha pra tacar Tem novinha pra sentar Tem novinha pra quicar Vem malandrar Tem novinha pra tacar Tem novinha pra sentar Tem novinha pra quicar Vem malandrar Vem malandrar É várias mamadas na rua É várias mamadas na rua Nossa mãe não sabe que você tá aqui Na madrugada que tudo acontece Falou que foi pra amiga, mas é tudo certo Fuma um bordo, tira o estresse Fumaça sobe, buceta desce Se casela, liga, silêncio prevalente Canta aí! Escondidinho Então desce, vai! É mais gostoso Então desce, 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 desce com a buceta Esconde-se, desce, 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 Me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as malandra vem causando ibope Sarra no DJ Luca porque o pai tá forte Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as malandra vem causando ibope Sarra no DJ Luca porque o pai tá forte Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Tão de trezentada o lupé vem puxando o bonde Que é o cintura ignorante Então vem mulher amar o bonde Que é o cintura ignorante Então vem mulher amar o bonde Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as malandra vem causando ibope Sarra no DJ Luca porque o pai tá forte Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as malandra vem causando ibope Sarra no DJ Luca porque o pai tá forte Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Que isso, hein? Tão de trezentada, o Luper vem puxando o bonde Porque essa é roda e a de funk Quem não tem hora pra chegar em casa nessa porra dá um grito Máximo respeito a roda de funk, hein? Sabe por quê? Bobô e Alexandre são o rei das mulheres, né? Desenrolei, caiu no papo, as novinhas tá sorrindo Sabe que nós é o bicho, vai rolar sacanagem Dentro da hidromassagem, o dinheiro nós come quem quer Tô tipo shake com várias mulheres Elas bateram cabeça, vou te explicar o que elas querem Andar de carro e portado, fumando um baseado Levar elas pra suíte, o puteiro tá formado Baldade, tenho na mente, elas sabem minha intenção Pra ganhar tem que perder Essa é a lei do mundão, então estouro o xandão Vamos comemorar, quem comanda tudo é nós Ela faz o que nós manda, manda subir, tem que subir Manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você Que o ditado é certo, nada é para sempre Hoje nós come você, amanhã é outra diferente Entendeu ou não entendeu? Mas só morrer da mulher, todas piram é a que é nó Mas nós escolhe quem nós quer bater Mas é tudo nosso Alexandre Hoje em dia só olha, escutando o pose do rolo Entendeu ou não entendeu? Mas só morrer da mulher, todas piram é a que é nó Mas nós escolhe quem nós quer bater Vai, 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 vai Aponta pra quem não gosta de X-9 Joga o dedo pro alto 180 na reta e 120 na curva, papá do chapadão Subindo varubalão e ouvindo podcast, respeita nessa porra a tropa dos cincos Vai, 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 vai 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 vai, 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 vai Vai, 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 vai Devagar, Wild, as pernas e cento e cento e cento e cento e cento em cima da bira Elas vem pro barir do final, essas danadas não tá de bobeira Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o pucetão, por erecto Desce com a rabita, sobe com a rabita, joga o cedo pro uang Eu já tô embrasado, olha só que coisa louca Eu já tô embrasado, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar, com a chota na tua boca Eu vou passar, vou passar, com a chota na tua boca O novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar, vou passar Com a chota na tua boca, eu vou passar, vou passar Com a chota na tua boca, eu vou passar, vou passar Com a chota na tua boca, eu vou passar, com a chota na tua boca O novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa O novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar, com a chota na tua boca Eu vou passar, vou passar, com a chota nata Joga a cerega por cima, joga a cerega por cima Só pra moleque não defende do homem pra porcaria nenhuma O chapa quente a coisa vai ficar boa Eu não vou ouvir o chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar, com a chota nata Porque eu vou passar, vou passar, com a chota nata Tata, 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 tata Ô, não, vinha, vou botar a cabecinha dentro da sua bucetinha E se você falar o que eu vou botar pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Então fica de quadro, então fica de lado Então fica de lado, então fica de lado Pau no seu cu Pau no seu cu Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Ô, não, vinha, vou botar a cabecinha dentro da sua bucetinha E se você falar o que eu vou botar pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Então fica de quadro, então fica de lado Empenando uma porra desse teu bucetinha Então fica de lado, então fica de lado Empenando uma porra desse teu bucetinha Pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Quem já curtiu esse baile aqui, ó Vou botar ganho para ti, a cara é só filha da puta Toma, 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 toma vagabunda Toma de quatro, toma na bunda Toma na cara, toma na bunda Tô fumadão Vou colocar no teu bucetão Vou colocar no teu bucetão Vou colocar no teu bucetão Fumadão Tem novinha pro caô Joga a buceta, suave, sereca Papapá no teu popô E não senta sua cachorra Vem foder a vez inteira Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta Toma, toma, toma E toma Toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta Já tá na área, meu parceiro Duduzinho Daqui a pouquinho quebrando tudo Papo reto Já te falei que eu não curto a Dutério Se eu tô contigo é compromisso sério Não vai na pilha dessas mina aí Que elas não querem ver você sorrir Sério? Se tá comigo mina, fica de boa Não fica nessa de estresse à toa Pega a visão que eu já te falei legal Ela acha que é tudo senta no meu palco Senta, mulher! Não deixa se levar Vou falar de novo Amiga fofoqueira Abraça a tua amiga Mas fura olho do baile! E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar Abre o seu olho e pô E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar Isso! É bom! Então pra cá Vai que vai! Já te falei que eu não curto a Dutério Se eu tô contigo é compromisso sério Não vai na pilha dessas mina aí Que elas não querem ver você sorrir Se tá comigo mina, fica de boa Não fica nessa de estresse à toa Pega a visão que eu já te falei legal Ela acha que é tudo senta no meu palco Quem sabe canta aí vai! Vou falar de novo Amiga fofoqueira É amiga fura olho Não deixa se levar Vou falar de novo Amiga fofoqueira! Falei que ia pro batom E que eu não ia dançar Até eu ver o pente do atuado Eu só usava o black lance Eu comecei a jogar Eu fui de quatro Joguei o rabo Sentei no caralho Hoje eu fando com o G voltado Eu fui de quatro Eu fui de quatro Sentei no caralho Hoje eu fando com o G voltado Lá tá cheio de tesão Lá tá cheio de tesão Lá tá cheio de tesão Falei que ia pro batom Pois que eu não ia dançar Até eu ver o pente do atuado Você só usa o black lance Eu comecei a jogar Vai descer Ela vai no chão Eu fui de quatro Joguei o rabo Sentei no caralho Hoje eu fando Ela fode Ela fode 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 Arrancou meu Faz de quatro Faz de quatro Só as virgens presentes Faz de quatro Vem rebolando Olha, olha pra trás E o que, e o que, e o que? E vem jogando 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 Vem jogando, vem Legal, esse é o clima Quem tá feliz aí, dá um grito Fica à vontade, espalha pra geral Toda terça-feira Roda de funk Esse clima gostoso, obrigado aí Toda a família, roda de funk De funk Há muitos anos Tirando onda E o que mais Me engrandece Estar nesse palco aqui É ouvir as pessoas, rapaz Que tão começando no funk Falar Caramba, Alexandre Você realizou meu sonho Igual o MC que tava ali Irmão, camarada E com certeza Aí, roda de funk aí Você dá oportunidade A quem precisa Junto com o Bobô E toda a rapaziada aí Roda de funk Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença Muita gente boa Vem aí E aí, saideira mais uma Como é que faz? Saideira fechou? Então vamos que vamos Cadê eles? Charlinho Obrigado pelo carinho, moleque Te amo, tá? Obrigado por tudo aí, meu operador Agradecer o MC Talento Que tá aí, rapaz Grande MC Talento Toda a rapaziada aí Toda a família da Dubai Amanhã É quarta-feira Tem Top Girl Tá explodindo Porta fechada E na quinta Tem a quinta mais bonita do Rio de Janeiro Que é a quinta nobre Vamos que vamos? Charlinho É quem? É vocês? Então vambora Alô, Bobô Alô, Alexandre É! Tchau 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 Tchau